A alma dos peixes deve ser verde. Não que tenha visto a alma de algum peixe, que de peixes só conheço apenas peixes. E também as pedras, as escamas e as paredes dos aquários sem peixes verdes. E por mais que pense e não queira, quando vejo peixes azuis, brancos e vermelhos, sinto que os peixes só podem trazer na alma a cor dos limos e dos aquários. E sou feliz assim. É de verde com que se descem as grinaldas. O poema faz-me lembrar uma pessoa que vê a vida dela como a vida dos peixes, num aquário. E é essa a minha conclusão. As coisas são apenas as coisas que vemos, a sua configuração material. Mas ao poema cabe a possibilidade de imaginar o que estará para lá do concreto, a outra realidade que aqui é aquela que o poeta generaliza, a cor dos aquários e dos limos, é a mesma das grinaldas, e isso basta ao poeta. Que é tudo, de J. Tavares de Melo, dito por Fátima Sousa, e comentários de Elsa Meira e Urbano Petancur. Poema do dia é uma rubrica da Associação Cultural Despe de Que Suas, em coprodução com a Antena 1 Açores, com o apoio da Direção Regional da Cultura do Governo dos Açores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho